Quem quer ração? Você quer ração? Tu quer ração? Tu quer? Quer né? Eu sei que você quer Vamos lá Chega aí galera Vai entrando, vai vindo Vai colocando ração aqui Vai colocando ração aqui Já tá comendo Isso, ó Outra já veio também Ninguém vai comer aqui? Galera, ontem eu passei a noite inteira assistindo esse vídeo aqui, mano Esse cara aqui, mano, ele foi pro Chile de moto E mano, ele foi meio que sozinho, tá ligado? Esse canal aqui, ó Muito massa, mano Assisti o vídeo inteiro Quase uma hora de vídeo e mano Ele realmente foi pro Chile, deu a volta Véi, lá no Chile e voltou, tá ligado? O cara é monstro E eu tô afim muito de fazer Essa mesma rota que ele fez, tá ligado? E pro Chile de moto, dá, mano É, ele tava explicando aqui que dá 8.000 km, tá ligado? Mano, já pensou? 8.000 km? Já pensou, mano? Olha Eu assisti o vídeo inteiro, mano Tudo, assisti tudo, véi E aí, quem tá comigo, mano? Quem tá comigo nessa? E pro Chile de moto, mano Então Ó, tô convidando já algumas pessoas aqui Quem tiver essa coragem também, mano Vamos comigo que eu quero fazer acontecer Se pá e se ana ainda, hein? Olha aqui a rota que ele fez, mano É a mesma rota que eu vou fazer, ó A gente vai sair aqui de Londrina Vai vir até aqui, ó Vai passar É... Mano, nem... Argentina Vai vir aqui Santiago, ó Vai subir aqui pro Chile Mano Ir aqui pro Atacama É... Inclusive ele falou assim Não viaje para o Atacama de moto É perigoso Mas não é vai, não é vai num bonde, fi E, ó E volta aqui por dentro, ó Mano, ó 14 dias 8.000 km Ó Bora Vamos comigo? 8.000 km Só 15 dias de viagem, mano Simbora que esse rolê vai ser louco, véi Bom dia, gente Como que vocês estão nessa terça-feira linda Começar mais um dia tranquilo Fazer muitas coisas hoje Quero dizer que ontem não teve vídeo Mas eu tirei um dia em off Acabei nem o pano pra vocês E é isso Mas amanhã volta Tem vídeo normal Quarto Quarto e sexto É... Tô tentando gravar, gente Tá difícil gravar Fazer tudo ao mesmo tempo Mas... Tô dando o meu melhor Então tem dias que vai ter vídeo Tem dias que não Mas é isso, gente Hoje também não fui treinar Ó, o cabelo tá bem penteadinho É... Mas eu vou ver se eu consigo treinar mais tarde Porque eu tava meio ruim de estômago Mas... Logo, gente A gente volta no pó Música... 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri